Eu tenho essa parceria da Academia Brasileira de Ciências com a Águia aqui e que me dá um prazer de estar discutindo esses assuntos com os sentimentos que dizem respeito aos temas que estão sendo organizados para as pessoas. Eu vou agradecer a essa parceria. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Onde é que está? Onde é que está? Não, está aqui, ali. Onde lá? Onde está lá? Não, já estou. Administração? Não, não, não. Não, não. Não, senão a gente não se avalia. Não, eu deixo. Você apaixonou? Obrigado. 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 Laboratório Fantasma. Obrigado. 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 Então, tem que ter reconhecido a capacidade técnica e focada na temática de emprego. Tem que ter infraestrutura física e do pessoal, mas não financiando. Tem que ter um foco em pesquisa e desenvolvimento. Tem que ter uma grande capacidade de prospectar projetos na indústria. Isso é fundamental. Próximo. Então, nós fazemos chamada pública para a unidade. Mas, no meio de modo geral, uma por ano, às vezes mais que uma. E isso é muito concreto. A última chamada tem 85 candidaturas para selecionar 5 unidades. A seleção de 7. Então, é essa a faixa para 14, para 15. Então, são centros de pesquisa da universidade e outros. E com aplicação de públicos aplicado a P&D. Mas, não aprovamos esse projeto. Nós aprovamos um plano de ação de seis anos. E o nosso contrato de gestão com os dois ministérios. A Embrapia não é um órgão do governo. É um órgão do governo. É um órgão da ação social. Direito para o barco. Isso passa por construtores. Como nós somos muito pequenininhos. Nós somos apenas 22 pessoas. A gente tem um conjunto grande de construtores experientes. São gente de empresa. A gente também da academia. Mas, com experiência de projeto de empresa. E, uma vez a unidade selecionada, ela já é financiada. Já, no começo. E, depois, nós monitoramos cada projeto. Que o executado, por exemplo, é próximo. Portanto, é isso. Uma vez selecionada a unidade. Que é a unidade emrapia, credenciada. Aqui está uma intensa unidade. Uma ordem de 10, 12, 15. A maioria tem entre 15 e 20 pesquisadores. Então, é uma vez selecionada o assunto direto para a empresa. Nós não nos metemos nisso. Porque o plano de ação da unidade, nos 6 anos, permite que ela negocie. Uma vez que ela foi credenciada. Vou dar um exemplo. Uma unidade apresenta, assim, um projeto. Com a nossa experiência prévia. Nós vamos desenvolver, nos próximos 6 anos, 20 projetos. Com 15 empresas. Vamos dizer isso. Vamos dizer isso. Isso vai montar 90 milhões. Um terço é nosso. Não é remunerado. E a unidade sabe que isso, quando a empresa chega a dizer, qualquer que seja nosso projeto, até os 90 milhões, nós já temos um terço. Não é remunerado. Da Vinéculo. E o plano de grato. Isso significa uma mudança enorme para a flexibilidade do sistema com a empresa como da lei. A empresa a qualquer momento. Não precisa fazer chamada como o PMS faz, a FUNEF faz, não. A empresa está aí porque quer fazer o projeto e as unidades vão. Elabora o projeto, que eu juro também, vamos meter no início, discute propriedade intelectual com a experiência do grupo, da sua instituição e da empresa. Nós temos um exemplo de um projeto que não foi a volta do desencontro da discussão sobre o trabalho intelectual. O mesmo número é que eu, mas uma vez feito o contrato, agora sim, nós pegamos uma porta para saber quais foram as metas, qual é o cronograma, quais são as entregas previstas, e é isso que nós cobramos mensalmente. Nós cobramos tanto quanto a indústria cobra ou mais. Então, o que é que isso faz? Isso quer uma série de barreiras. A unidade participou da negociação direto com o imposto. Eu falei isso. A redução dos custos de risco, negociação direto de fluxos contínuos para as empresas, o cortamento dos prazos de negociação. O projeto de empresa na FINEP e BDS pode demorar dois anos, o nosso fundo demora mais tempo. Um mês, dois meses, aí a gente já está reclamando. um ano, três meses, e a gente já está reclamando. É o único recurso de origem pública. Ele é público, dentro dos dois ministérios, entra na hidrativira e privada, um assunto privado, É o único que permite contratar a gente, e nós estimulamos que contrate pessoas. Por exemplo, o projeto de serviço especialista que você não tem, contrata CLT. O Comunidade do Sul é um recurso privado e, portanto, é aplicado no mercado, e o rendimento vai tudo para o projeto. Nós, por exemplo, temos o nosso contrato de gestão, é aplicar 1 bilhão IPI em 6 anos, nos dois ministérios. E nós não gostamos do governo porque nós temos que ter esse fundo. Porque os projetos não podem parar por falta de recurso. E o rendimento disso nós gastamos apenas 20% para administrar o IPI. E se depois de 6 anos não deu certo, fecha que o governo não tem nenhum empregado, não tem nada. Próximo. A agilidade no repasse. Cada vez que a unidade aplicou 80% do nosso recurso, nós temos 10 dias para liberar o próximo corte, que liberamos 3, 4 dias. A garantia da regra básica, pois ela não pode ser interrompida por falta de recurso. Então, para o Brasil, você sabe, tem uma enorme mudança. Promovemos inúmeros eventos com as grandes corporações de empresas para as federações de indústria do Brasil afora. E, com algumas delas, temos um acordo. E, também, a imersão. Agora, por exemplo, está ocorrendo a imersão nos casamentos e na região. Seria em projetos de inovação que unidades são incomodáveis. E, também, fazemos as empresas para acompanhar o que cada unidade faz na formação de promissão. Ou seja, como o nosso recurso é privado, não tem oito nem a meia, não tem licitação, não tem nada disso. O que é outro recurso, que é outro recurso, que é outro recurso próximo. E é isso que quando se distribuiu o recurso. Se distribuiu assim, até um deus não-recusável, que eu conheci, sabe isso? Até um deus da unidade, que é a linguagem financeira, esse é salário, equipamento, o espaço de espaço de 한다 consumido. Era, exile. Só se trabalha nas áreas de PRL de 3a a 6a maturidade de projetos de investigação vale a morte eu trabalhei em alguma das cidades, o PT nós trabalhamos ali morre os projetos que eles desenvolvem e por que que morre? morre porque o concorrente chegou primeiro ou faltou dinheiro, como um do Brasil ou perdendo a exploração se o advogado perdeu isso, 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 isso se apaga, repou enfim, várias razões que já na pesquisa básica do TRI 0 funciona na hora da a gente vamos ser importante, porque a gente não se preocupa depois da a gente já é o que nós estamos crescendo assim mas o azulzinho é em valor e o verde ele mandou o processo se gerar então hoje a gente viu como isso cresceu bom, como é que está distribuindo isso na média então o azul é a nossa parte de 33% o amarelo aqui embaixo é a unidade da ordem de 21% e a empresa de 46% ao invés de 6% 46% uma outra vantagem esse 46% vai pegar emprestado no VNDES na PNES nos bancos o conjunto de bancos que já estão associados com o Deus enfim, a jura e o baixo uma enorme vantagem para as empresas indivíduos a gente bem e a gente olha só então eu tenho ter São 13 unidades, são de 4 institutos públicos, 4 privados e já 5 universidades. Em 2016, 28 unidades, são de 5 públicos, 7 privados, institutos, 9 universidades e 5 institutos federais, que é a PATINEC, o nosso contrato. Passando para 34 e atualmente estamos com 42 unidades. Serão para ser 44, mais duas já foram escolhidas, duas unidades tiveram que ser escolhidas e não cumpriram o plano de ação. Isso também é uma consequência importante. A parte de baixo já era o mesmo, a empregabilidade disso. Em 2013, 2014, eram 10 empresas, 9 projetos, 10 milhões aplicados. Vai importar aqui, vamos chegar aqui, olha, 238 empresas, 330 projetos, 51 terminados, 48 patentes, os 51 terminados, e 516 milhões aplicados. Ou seja, saíram de 10 milhões para 2016, saíram de 10 empresas para 240, saíram de 4 projetos para 330 projetos. Ou seja, aquela curva que vocês viram há pouco é uma resposta ao setor empresarial sobre a crise. Ou seja, a crise, como dizem os senhores, é simônico de oportunidade. E é isso que está ocorrendo. Principalmente nos dois, três anos de mal, a crise que a gente tem na história do Brasil. Portanto, o setor industrial está respondendo muito bem. Próximo. Ah, não, agora é comigo, né? Mas são os setores. Eléctro, eletrônica e informática. Aqui do lado de cá, em número de projetos, isso aqui é final de sinestre, portanto, o nosso mundo é atualizado mais alto que isso. Depois, petróleo e gás, depois metodologia, depois setor aeronáutica, não foi indo na ordem, mas, enfim. Aqui, mecânica, química, parte da automotiva, alguns equipamentos médicos, alimentos, outros. E do lado de lá, é dinheiro. Ou seja, os projetos da área de eletro, eletrônica e informática, tem valor menor. E os da área de petróleo e gás, tem valor muito mais alto. Um terço desses 516 milhões é na área de petróleo e gás. 170 milhões por 16 empresas, não mais petrolares só, né? Começando as petrolares com o gás. Pois bem, então, se você divide o número de valor pelo número de projetos, a média é 1.8 milhões por projeto. Então, a unidade tem 10, 15 projetos. E tem um projeto de 5 milhões, 10 milhões, 20, 40 milhões. E tem o propósito de 140 milhões sendo discutido nesse momento. O governo está respondendo. Qual é a grande ausência aí? O setor farmacêutico. Por isso que a primeira, com o doido, queremos convocar-se o Calisto para fazer uma primeira sondagem para a gente atrair o setor farmacêutico. Já tem alguma resposta. O Paulo Aruda vai nos falar um pouco sobre a unidade que eu lá no mercado, que já começou a haver resposta no setor industrial e na área farmacêutica, que eu tenho um salutar. Mas aqui tem um exemplo das empresas. Nós não mostramos os projetos se as empresas não for isso. Mas as empresas, nós, que é o contrato horrível, seja assim. Mas aqui tem uma coisa interessante, tem esse conjunto aqui, ó. Natura, Boticário, Leomar e Terrestri. Isso aqui, como vocês sabem, na área de cosméticos, projeto conjunto. Inovação aberta, diminuir o custo, muito barato. Foi desenvolvido o projeto e pronto. Terminado o projeto, o que é? Não encapsulação dos princípios. Pronto a isso. Cada um foi aplicado na sua empresa. Mas tem gente, de novo, tem área de... Tem a internet, tem alguma coisa, tem a FANIC, outros. Mas o grosso não, são empresas. O setor... Outro grupo, empresa, continuou ausente, bastante ausente aí, do setor farmacêutico. E, enfim, mais outras parcerias. Só um, como eu disse hoje. Mais de 240. Bom, temos muitas parcerias. Tantíssimas. Essa primeira aqui. A primeira parceria foi com a FAPESP. A FAPESP, ou seja, o projeto de São Paulo, com o financiamento da FAPESP. Em Santa Catarina, fizemos uma FAPESP. A CEPRAE, CNPG e CAPESP é um complexo interessadíssimo. A FAPESP é uma pequena empresa de startups. As bolsas são, por exemplo, pequenas, bolsa atraente, sobretudo, pós-docs. Mas temos um banco de desenvolvimento do Sul, um banco de desenvolvimento de Minas Gerais, a CEPRAE, a CEPRAE, e os serviços de R$ 0,2 milhais da FAPESP. Tão que vai, para todas as pessoas, o Banco de Santa Catarina deve ser cidade, o Banco de Saúde. Um banco de desenvolvimento de continuidade e o Banco de Saúde e o Banco de Saúde. O Banco de Saúde, o Banco de Saúde, o Banco de Saúde, a CEPRAE, a CEPRAE, a CEPRAE tentou passar conosco, não passou, Fiocruz tentou passar conosco, não passou, enfim, porque tem empresa, e aí a minha coisa começa a passar. Estamos em uma discussão aqui para a área de informática, com o Lotra 2030, que substitui o Nota Alta, com o Ministério da... Bem, o Banco do Nordeste está prontinho, com a Senada Defesa, outras fundações, com a Penilha, e muitas parcerias. Bom, eu tenho um conjunto de exemplos, que eu vou passar muito rápido para vocês. Esse aqui é um decreto de Atalio, que foi reunido pela Amnista, e hoje em dia nas semana está sempre reunido. que está próximo, para esse magnetário que já está sendo exportado para 40 países. O superímo, que é o importante aí, é o nosso superímo. Manufatura, Pax, Fondel, enfim, armazenamento ecológico, artigos cosméticos, Rafael, esse piano do Trafford, ele é legal para a Patrícia da UF. Um dos projetos, a PGE, a UTSS, a unidade nossa, a UTSS, a TEC, o A-E, a Shell Control, a BGE, o projeto continua em frente. Então, basicamente, era isso que eu não queria perder a oportunidade de falarmos, para mostrar que há uma enorme oportunidade para o setor farmacêutico. Esses projetos conjuntos diminuem muito o custo do lado de formação e, portanto, foi um projeto pré-competitivo que atrai muito o setor. Foi essa a motivação pela qual a empatia e a academia estão fazendo esse trabalho de atrair mais a indústria de formação. Muito obrigado. 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 Obrigado pela introdução. Eu quero, inicialmente, saudar a todos. Quero cumprimentar o nosso querido professor Alisto, João Batista Alisto, que é o diretor e coordenador do Centro de Inovação de Ensaios Preclínicos. Parabéns, Alisto, por todo o esforço que você tem feito em prol da nossa ciência, em prol da nossa inovação. Eu sou o Alisto. Vocês conhecem ele muito bem, mas quero dizer que, na condição de ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, nós, a comunidade da Universidade Federal de Santa Catarina, temos um orgulho enorme de ter o professor Carlisto entre nós. É uma estrela de primeira grandeza e estamos falando de uma boa ciência, estamos falando de inovação, que é claro que ciência e inovação se fazem com um conjunto de pessoas, mas nós precisamos de liderança, precisamos de referência. E o professor Carlisto é uma liderança muito importante. Parabéns, Carlisto. Obrigado pela sua incansável determinação em fazer as coisas corretas. Quero saudar também o nosso querido professor Luiz Davidotti, presidente da Academia Brasileira de Ciência, e cumprimentar a Academia Brasileira de Ciência também pelo enorme esforço que ela tem feito em prol da inovação de uma maneira mais ampliada. Talvez não seja uma das missões primeiras da Academia, mas a Academia enxergou que os cientistas, sobretudo os melhores cientistas brasileiros, têm um papel muito importante nesse atual contexto em que nós nos encontramos. Parabéns, parabéns, professor Luiz Davidotti. Quero saudar mais uma vez o nosso querido professor Jorge Guimarães, professor Jorge Guimarães agora à frente da Embrap. Não sou original em dizer que talvez a Embrap seja a instituição mais importante que nós temos nesse momento para promover essa relação entre o desenvolvimento científico e o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Isso não é trivial, e a maneira como a Embrap tem feito isso tem valorizado muito essa interação. Parabéns, professor Jorge. Cumprimento também o professor João Fernando Gomes de Oliveira, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciência, primeiro presidente e um dos criadores da Embrap. Quero saudar todos aqueles que estão aqui, quero fazer isso na figura do nosso querido professor Glaucio Zorívo, ex-presidente do UCMPQ, uma figura muito ilustre, dentre outras tantas que temos aqui. E, por fim, quero fazer uma extinção na salvação, saudando o professor Eliezer Barreiro, e, sobretudo, por ser da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e estamos muito contentes pelo fato da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no último ranking do Times Higher Education, ter ficado em primeiro lugar. Parabéns, professor. O Rio de Janeiro precisa se apoiar nessas instituições que dão certo. e, sem me alongar muito, divido com vocês esse grande esforço que o Ministério tem feito, o Ministério de Ciência, Tecnologia, inovações e comunicações, que eu não vejo dificuldade de nós absorvermos outros ministérios, mas podemos absorver muitos outros ministérios, mas não gosto disso, de toda vez que a gente absorve o Ministério, a gente acrescenta alguma coisa no nome. O Ministério de Ciência e Tecnologia, quem faz uma boa ciência, quem faz uma boa tecnologia, inova, naturalmente. E isso de nós estarmos agregando palavras no Ministério, que dificulta o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, tem seguido um rumo contínuo ao longo dos tempos, desde a sua criação em 1985, e agora talvez esse grande desafio nosso seja promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Reflito muito sobre isso, como é natural, estou na condição de secretário nacional de desenvolvimento tecnológico e inovação, que é o braço do Ministério que interage com o setor industrial. A grande preocupação da nossa secretaria é fazer essa relação entre a boa ciência que temos no Brasil e o desenvolvimento tecnológico. Atuamos em duas vertentes, atuamos na inovação de uma maneira ampliada. Tecnicamente, a inovação agrega a componente econômica. Se nós quisermos ser expressivos, quando nós falamos em inovação, implicitamente nós temos que considerar a componente econômica. Quer dizer, uma inovação, tecnicamente, não é uma boa ideia apenas. Estamos falando da inovação tecnológica. É claro que a inovação é muito ampla, a inovação social, a inovação política, que sempre precisa estar presente, onde a gente avança nas inovações, que é o fato de você observar a realidade, perceber que ela pode ser melhorada e evitar os esforços que precisam ser enviados para que as coisas melhorem. Então, você inova e implementa. Essa é uma questão sem diferença, de implementar a inovação. No contexto tecnológico, no setor industrial, a questão da implementação associa uma série de dificuldades. Associa a expectativa que a empresa tem, que aquela inovação vai ser bem-vinda. associa de como você, tendo pensado um novo produto, como é que você desenvolve esse produto, como é que você comercializa esse produto. Então, a inovação, tecnicamente, ela abriga em si, no seu significado, essa preocupação econômica que leva a inovação e o seu benefício ao resultado final, seja ao consumidor, seja à produtividade da empresa, estamos falando em processo. Então, o Ministério, a nossa Secretaria, se preocupa muito com a questão da inovação, a partir de instrumentos, programas, políticas, incentivos, regulação, a partir de ambientes de inovação. É muito importante que exista, se pensamos em inovação, a figura do empreendedor, e é difícil isso, o empreendedor é aquele sujeito que é confiante, é determinado e persegue aquele objetivo. O Sr. Calixto é um grande cientista, mas não basta ser um grande cientista para colocar de pé um empreendimento como esse, um centro como esse. certamente ele usou parte das suas qualidades como cientista, mas precisou de muitas outras qualidades e uma das que ele precisou foi a teimosia, a determinação, a capacidade de vencer os obstáculos e essa é a característica do empreendedor. O empreendedor se forma e é preciso que nós possamos nos preocupar com isso, é preciso que nós possamos nos preocupar com os ambientes de inovação para que o empreendedor se estimule e avance. Nós tivemos grandes empreendedores, nossa humanidade, de uma maneira geral, nós sempre tivemos, um bom exemplo do empreendedor é o Thomas Alva Edson, ele é um inventor, um bom inventor, inventou muita coisa, mas mais do que isso, ele inventava as coisas e depois que ia implementá-las. Então, ele era teimoso, determinado, um dos exemplos melhores que temos do Thomas Alva Edson, é a lâmpada incandescente, que ele imaginou que poderia, com o advento da eletricidade, que tinha recém sido descoberta, ele imaginou que poderia usar aquilo para iluminar. Todos os corpos, em função da sua temperatura, emitem radiação eletromagnética, todos eles. Nesse momento, eu estou emitindo radiação eletromagnética como vocês estão emitindo. Nós não conseguimos enxergar essa radiação eletromagnética, porque o espectro de radiação eletromagnética, que o nosso olho enxerga, não contempla a radiação que é emitida por um corpo a 36 graus. Mas essa é uma característica humana. A cobra, se estivesse aqui, ela nos enxergaria. O olho dela enxerga a radiação que é emitida por um corpo a 36 graus. Por isso que ela enxerga de noite. Não queira fugir de uma cobra à noite, porque ela vai estar te vendo como se fosse uma pessoa de dia. Uma outra característica da cobra, se vocês me permitem, é que ela enxerga a variação de radiações no campo dela. Então, se ela ficar parada olhando para uma pessoa, a pessoa vai indo e some do campo dela. Por isso que ela é feia, para que as pessoas se assustem e saiam se deslocando, aí ela volta a enxergar a pessoa. Tem um filme da Nacional Geográfica que é muito interessante, que é uma quantidade enorme de sapinhos nas margens de um lago na África. E eles sabem essa característica da cobra. Então, tem uma quantidade enorme de sapos parados e a cobra andando no meio deles não enxerga. Mas ela é tão assustadora, tão feia, que de repente um sapinho pequenininho não aguenta e foge. nessa hora ela ia dar um bote e come ele. É um filme muito interessante, mas mostrando, e eu cito isso, do conhecimento que a gente citei para fazer o desenvolvimento tecnológico. Então, Thomas Alva Edison conhecia essa característica dos corpos e sabia que à medida que você aumenta a temperatura, a radiação que a gente emite se aproxima da radiação que a gente consegue enxergar. Então, basta que você tenha um corpo a uma temperatura muito alta para que você consiga enxergar esse corpo com os nossos olhos. Então, ele foi atrás do filamento que quando aquecido, quando aquecido, chegava a uma temperatura tão alta que iluminava. Iluminava na referência nossa, né? Fazia-se a luz para que a gente enxergasse. Só que essa temperatura estava sendo alta, perto de 2 mil graus e os filamentos queimavam. Então, ele ficou tentando, e é por isso que eu dou esse exemplo longo, ele ficou tentando insistentemente procurar um filamento que conseguia aguentar essa temperatura. Aí, descobriu que o Einstein inventou a lâmpada encandecente. E ele falava o seguinte, coitado daquele que tentou só 300 vezes, mas não ia imaginar que só ia dar certo na 301 vez. Então, o empreendedor precisa ser teimoso, obcecado, e ele virava noites, virava dias atrás desse tungsteno. Uma vez que ele inventou a lâmpada encandescente, que fez aquela luz maravilhosa, ele falou o seguinte, gente, eu consigo clarear, eu consigo iluminar as cidades. No final do século XIX, no início do século XX, Paris já era cidade de luz, já era iluminada, Rio de Janeiro já era maravilhoso, Buenos Aires já era maravilhoso, Nova York já era Nova York, Londres já era Londres, e esse homem chega ao prefeito de Nova York e fala o seguinte, tem uma nova maneira de iluminar a cidade. Imagina o desafio desse homem. Nova York já era iluminada à noite, tinha todos os candelados, existiam as empresas que forneciam, que davam manutenção, existia uma massa de pessoas que eram empregadas, quando ia escurecer, cada um ia acendendo esses lampiões. Imagina o que que ele ouviu do prefeito. Imagina uma pessoa chega hoje, o Jorge Doria, o prefeito de Funtinam, e fala assim, eu tenho uma nova maneira de iluminar São Paulo, será que ele vai ter algum sucesso? Provavelmente não. Olha a dificuldade desse Thomas Alvaerts. Deu criar uma empresa, como ele tinha uma empresa de eletricidade, criou uma empresa de eletricidade em geral, o nome da empresa dele era essa, eletricidade em geral, general, elétrico, estaria até hoje. Então, esse é o empreendedor, é aquele que percebe que o mundo poderá ser diferente com aquela determinação. Observa que nós não temos esse empreendedor em abundância. E parte disso, eu acho que parte dessa dificuldade é nós, que somos professores. nós não estimulamos esses empreendedores. Os nossos jovens estudantes, quando são muito criativos, nós aconselhamos eles a fazer um mestrado, a fazer um doutorado, a se tornar um acadêmico de sucesso, porque entendemos que quem gosta de ciência, quem gosta de criatividade, deve ir nessa direção. E um dos desafios nossos é poder enxergar que há vida virtuosa para quem gosta de ciência, para quem quer enxergar o mundo de uma maneira diferente, num ambiente empreendedor, num ambiente empresarial. Então, esse é um grande desafio nosso. E por que que eu me refiro a isso num momento como esse, com uma plateia tão seleta como essa aqui? Porque eu tenho tudo para acreditar que essa transformação está em curso. Não sei com que intensidade que nós vamos vê-la, isso demora um pouquinho. Como tudo no Brasil, as coisas, até as coisas óbvias, elas precisam ser estruturadas. Observa como é que a gente lidou com a pesquisa científica do século XIX, como é que nós chegamos nisso no século XX. Estamos a associar a pesquisa científica à educação, trouxemos a pesquisa para as nossas universidades. Recentemente, houve uma transformação grande, fruto disso ao Sistema Nacional de Pós-Graduação, onde nós abrigamos a maior parte da nossa pesquisa. O que nós não fizemos ainda é trazer essa companhia econômica, é trazer essa percepção de que é inaceitável que o Brasil, tendo uma boa ciência, essa ciência não possa estar amplamente trazendo benefícios econômicos e sociais para nós. isso é inaceitável. O Brasil, entre as dez economias do mundo, é um país tão pouco competitivo tecnologicamente. Inaceitável. Não gera riqueza com esse seu conhecimento. Inaceitável. Sobretudo porque somos criativos, sabemos como fazer isso, naquelas áreas onde nós nos interessamos por fazer isso, nós somos muito bem-sucedidos. petróleo e gás é uma delas, aviação civil é outra, agricultura talvez seja o nosso melhor exemplo, automação bancária e tantas outras. Só que nós precisamos fazer isso como uma cultura nacional, como a China tem feito, como os países nórdicos e escandinavos têm feito, como a Coreia tem feito, como os Estados Unidos fazem muito bem, Japão, e assim por diante. é preciso então que possamos nos preocupar com isso. O professor Calixto é um bom exemplo disso. O professor Calixto é um grande cientista que nunca deixou de se preocupar com essa questão da inovação, da sua boa ciência, gerar recursos e chegar na sociedade, chegar no setor industrial. Então, esta preocupação que nós manifestamos aqui, que o professor Jorge caracterizou tão bem no início deste seminário, é uma das nossas principais preocupações, sobretudo neste momento onde os nossos recursos públicos que sempre ligaram a nossa ciência estão se exalindo por outras necessidades nossas. Nós não estamos conseguindo aumentar o recurso público, que é aportado para a pesquisa de desenvolvimento. Mesmo porque o percentual que investimos em pesquisa de desenvolvimento pelo setor público não está muito distante daquilo que o setor público dos importantes países do mundo, que não são referências tecnológicas, aportam. O Brasil investe 0,72% em pesquisa de desenvolvimento, setor público. A Coreia é um dos países que mais investe, 0,95%. Vocês pensavam que 0,95% chega próximo do todo. Qual é a margem que nós temos? Qual é a diferença entre a Coreia e o Brasil do ponto de investimento de pesquisa e desenvolvimento? É que um setor industrial, um setor que alavanca a inovação e o desenvolvimento tecnológico investe mais de 3% do nosso setor industrial. Investe menos que 0,5%. 0,5% incluindo as empresas públicas. Por que a ciência está tão distante da nossa indústria? Por que a ciência não está sendo usada pelo setor industrial para gerar recursos, para alavancar o nosso desenvolvimento econômico e o nosso desenvolvimento social? Parte desse problema pode ser resolvido e pode ser solucionado por nós, cientistas, com boa vontade, expandindo as nossas missões, estimulando os nossos colaboradores a se preocupar com isso. Colocar como meta ser parte da Embrapa, grande parte dos nossos laboratórios tiverem a ambição de se tornar uma unidade Embrapa, e para isso precisam conviver com essa questão da inovação, um grande benefício vai ser feito. Então, para discutir isso especificamente na área de fármacos e medicamentos, falar também dos avanços regulatórios, vamos convidar um grupo de pessoas aqui que lidam com isso, enfim, com um belo trabalho, e aí eu chamo o Vitor Odorsi, diretor de inovação da FINEP, obrigado, Vitor, pela presença, chamo o João Pieroni, chefe do departamento do complexo industrial de serviços e de serviços de saúde do BNDES, obrigado, João, pela presença também, a Camille Saquete, diretora do departamento da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos e Estratégicos do Ministério da Saúde, e, por fim, o Vanderlei, o Varley Dias de Souza, gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa. Obrigado, Varley. Cada um, por favor, sentem-se, e cada um que é vai fazer uma breve discussão sobre como as suas instituições estão tratando essa questão no contexto desse tom que foi dado também pelo nosso presidente da Academia Brasileira de Ciências e também pelo professor Jorge Guimarães. Podemos seguir essa ordem, e podemos começar com o Vitor da Fineira. Por favor, Vitor. as coisas aqui, é, do Meio Pedro Ah, Ah, tem a dele, é do João. Não lembro que tem a entrada. Ah, não tem alguma visão? Baixou a do João, mas não baixou. A minha está em apresentações. Deu, próximo. CIEM. É a primeira, acho. Cumprimentando a mesa, por estar comigo. Eu vou iniciar a apresentação fazendo algumas provocações. Em relação à questão fundamental da nossa discussão. Que é a dificuldade que a gente tem de fazer interação universitária e empresa. E a questão fundamental, na minha opinião, é que hoje a maior parte dos pesquisadores no Brasil estão ou no governo ou no ensino superior. Tem muito pouca gente na empresa diferente de outros lugares onde isso ocorre de forma mais intensa. Então, eu acho que isso é uma questão fundamental, inclusive para a gente definir uma estratégia. Ou seja, se a academia não tomar a iniciativa de procurar empresa e fazer essas interrupções, fica difícil. Por isso que o Embrapi está tão certo no seu início de processo. Isso aqui mostra muito bem a história da cooperação, quer dizer, no Brasil, a cooperação se dá em 6% das coisas, enquanto na Suécia, você tem um gráfico, uma incidência dessas. Exatamente em função dessa relação. Independente disso, a gente pode observar que a cooperação tem aumentado, tem crescido. Em cima a gente tem, em relação à Pintec, o percentual das cooperações e isso em termos de valor desprendido. Então, há um crescimento efetivo da cooperação, há essa preocupação em se fazer isso. Obviamente, a dificuldade de cooperação coloca o Brasil na 69ª posição do Índice Global de Inovação, que é uma coisa extremamente preocupante, uma vez que em 2011 ocupamos a 47ª posição. Então, estamos começando a fazer o processo, mas tem muito caminho pela frente. Sob o ponto de vista da FINEB, propriamente dito, e o que ela tem feito nesse processo, a gente tem um dado histórico dos recursos desembolsados por instrumentos e a gente está vendo que a principal fonte de interação que a FINEB trabalha, que seria a subvenção econômica, está decrescendo substancialmente no processo e isso cria um monte de dificuldades. entretanto, eu acho que a gente tem um sistema extremamente saudável e que pode ser importante. A gente tem, hoje, uma infraestrutura de pesquisa de 4.800 iniciativas universitárias, tem 48 mil empresas, tem 200 mil pesquisadores, tem instituições de apoio razoavelmente capacitadas e experientes, a FINEB neste ano está completando 50 anos, as outras, há mais ou menos, as outras, as outras todas são bem mais idosas do que a gente, podemos dizer assim, mas é fundamental, eu acho que, que a gente tenha uma estabilidade de recursos para poder fazer planejamento em longo prazo. Esse gráfico, certamente o secretário Prata tem um número mais atualizado, mas um dos grandes problemas da gente é isso. Nós temos um percentual significativo de recursos públicos investidos no processo de inovação, entretanto eles não têm sido suficientes para alavancar os recursos privados nesse objetivo. Então a interação, além de ter essa perspectiva de poder ofertar, ou transformar economicamente o conhecimento para ser ofertado à sociedade, ele tem essa tarefa de alavancar recursos privados no processo. A gente vê países desenvolvidos como Estados Unidos, Coreia e Japão, e a própria Alemanha, o investimento privado é muito maior do que o investimento público. E aqui é exatamente o contrário. Isso aqui é um dado de 2015, eu acho que os dados trazidos para o secretário Prata estão mais atualizados, mas não é muito diferente disso. Bom, o Jorge Guimarães estava falando do Vale da Morte. A FINEC, ela atua, ela tem essa característica de atuar em todas as fases de desenvolvimento de um projeto, desde a pesquisa básica até o financiamento da empresa, a colocação do produto no mercado. E aí, o Jorge Guimarães estava falando do Vale da Morte. Entretanto, tinha uma zona que era até dessa fase de colocar produtos, desenvolver os produtos e colocar isso no mercado, que é muito complicado. E, tradicionalmente, se já falou de Vale da Morte e tal. E que a própria FINEC, embora atuasse, de uma forma geral, essas empresas precisariam de um push maior para investimento. Pensando nisso, pensando no Vale da Morte, a FINEC lançou a chamada de startup e destinou para isso cerca de 400 milhões. Faltou o primeiro edital de 50 milhões agora esse ano, numa primeira fase para atender 25 empresas e teve uma demanda de 503 empresas. Então, o startup é um aporte de até um milhão para a empresa com opção de um contrato de compra. Então, na verdade, isso dá uma dinamicidade muito grande para o investimento. As empresas que podem participar têm receita bruta de até 3,6. Eu tenho lá uma tecnologia inovadora e as primeiras vezes não estão eminentes. Ela está em fase de protótipo. E esse edital tem parceria muito grande com os anjos, que são investidores individuais que garantem duas coisas para a gente fundamental. Primeiro, a experiência acumulada dos anjos em diversos investimentos e fazem com que a FINEC não dispende tanto esforço no acompanhamento, uma vez que os anjos têm essa responsabilidade. Por quê? Porque as empresas que participam do edital associadas ao anjo, elas têm um diferencial na pontuação. Então, elas tendem a ser contempladas primeiramente. E depois, a saída do anjo, o investimento dele retorna de forma superior. Portanto, ele tem interesse em participar desse processo. Nós tivemos 503 empresas escritas nessa primeira fase. Vamos selecionar 25. E agora, no final do ano, deve ter um modelo digital de mais 25. E o que chamou a atenção? Obviamente, eu botei biotecnologia porque a gente está dentro de um ambiente onde a questão do fármaco é muito importante, a tecnologia química para esse projeto. Mas o que me chamou a atenção nesse edital era uma coisa que o secretário Prata estava falando aqui. Nós tivemos 84 propostas na área de educação. Então, realmente, isso é uma surpresa. Eu me lembrei, porque eu, há muitos anos atrás, fui um dos médicos precursores na discussão e na informação da AIDS no Brasil. E uma das coisas que nos espantou muito, nós que trabalhávamos nessa área, era o fato de a gente ter, na sociedade brasileira, um número significativo de bissepções. Que era uma coisa que estava escondida. e a AIDS desvendou esse processo. E aqui, no meu caso, foi uma surpresa. Esse número de projetos, de startups, atuando na área educacional. Então, alguma coisa está acontecendo. Nós temos que olhar isso direitinho. É óbvio. Está tendo, hoje, os recursos não reembolsados, estão bastante escondidos. Então, na tentativa de ter apoio a essa cooperação com a universidade de empresas, instituições de ciência e tecnologia de empresas, a FINEP está lançando o FINEP Conecta, cujos objetivos é elevar conhecimento gerado nas instituições e universidades para as empresas, promover o maior alinhamento dos objetivos da ciência nacional de demandas empresariais, e elevar os despedes de P&D e incentivar projetos de maior risco tecnológico. Ou seja, a gente está estimulando essa interação através desse mecanismo, que é um empréstimo, onde a empresa tem acesso a condições vantajosas em relação aos demais empréstimos. que tem. Então, as condições, a gente está disponibilizando 500 milhões para essa linha, o valor mínimo do projeto é de 5 milhões, e aí tem uma faixa de condições favoráveis, quando a cooperação é de 15 ou mais por cento do valor total do projeto, a gente financia até 100% do projeto, quando essa cooperação passa de 25%, a gente financia 100% do projeto, com carência de até 6 anos, pagamento até 16%, e uma taxa de juros de 3JRP. Mas o IMEGRE, quando isso for superior a 50%, as condições são aquelas, a diferença entra na taxa que é o 3JRP por. isso é um instrumento que a gente, embora o Jorge não tenha falado, a gente, a FINEP e a Embrapi estão construindo a sua parceria, está lá com os advogados, sempre os advogados sempre atrapalham, essas coisas, não tem fato, são assim mesmo, mas a gente espera assinar em breve, e esse é um instrumento que a gente pode usar na parceria, porque, pelo que o Jorge mostrou aqui, as empresas estão entrando com 50% ou mais nesse processo de cooperação. É 46%, mas de 46% para 50% é um pulinho. Quais são as despesas aceitas para o Conecta? Pesquisa, desenvolvimento e aperfeiçoamento de produto, pesquisa, desenvolvimento e consultoria e assessoria técnica, científica, ensaias e testes, análise de materiais, análise de propriedades físicas, químicas, elaboração e testes de protótipos, serviços ambientais, calibração, exames laboratoriais, metrologia e contratação pela empresa proponente de pesquisadores com nível de doutorado. Tudo isso é entendido como a relação de interação entre a ICT e a empresa. Então, quando a gente olha o componente destinado a essas coisas, a gente... Então, essas são as condições gerais que a FINEP opera. E três coisas, rapidamente, uma vez que o meu tempo está esgotando, que a gente está fazendo. Uma transformação da FINEP em instituição financeira. A FINEP tem hoje um ativo de 12,5 bilhões. ela empresta recursos, então, ela é, de fato, uma instituição financeira, mas ela não é acompanhada pelo Banco Central do Brasil. E é isso que a gente está tentando ser. Isso gera alguns fatores positivos como captar recursos no exterior, coisa que o banco está fazendo agora. hoje, a nossa principal fonte de captação é o empréstimo da FNDCT. Então, a gente está com uma proposta de trocar a TJP para a TR, porque isso reduz em muito o custo do recurso para a empresa tomadora. E a última coisa, inclusive, há duas semanas atrás teve uma reunião na FINEP, a ABC esteve presente, que é a transformação da FNDCT financeira para a gente ter, no mínimo, uma perenidade e fazer um planejamento de longo prazo, porque hoje ele é uma pública contábil, todo ano entra exercício fino e a gente está financiando um projeto de três, quatro, cinco anos. É muito difícil a gente fazer um planejamento. Esses são os desafios da FINEP, que é o geral, que eu já falei, e eu acho que a gente tem que discutir, basicamente, só essas coisas que podem destravar a interação entre investidores, empresas, CTS e empresas, que é o fomeiro de inovações, de interesse comum, modernização tecnológica e fabricação de produtos simuladores, internacionalização de empresas e centros de pesquisa, desenvolvimento de atividades de orientação internacional e fomento e implementação de atividades de PDI colaborativas através de incubadoras, aceleradoras, essas coisas. Então, sem mais dúvidas. João Perônio, chefe do departamento do Complexo Industrial e de Serviços de Saúde BNDES. Bom dia a todos, queria agradecer o grande convite da BC, do Instituto Calista, dizendo a minha satisfação de estar aqui no centro pronto, para o professor Calista. Vou estar aqui. E acho que umas três vezes antes, né, Calista? Mas não trouxe o dinheiro. Pois é, não trouxe o dinheiro para cá. Não trouxe o dinheiro para cá. Levamos um bom lá para o Ceará de funcionadoria, que é outro exemplo junto com o professor Calista de acadêmico por um além do seu papel. mas a gente cabe agora todos nós aqui colocar o principal desafio, né, Calista? Que é a sustentabilidade e rodar com credibilidade com as certificações necessárias. Bom, a minha apresentação ela está mais voltada para o apoio à saúde e à indústria farmacêutica, com essa discussão mais específica de indústria farmacêutica. Eu vou tentar percorrer isso bem rapidamente o que a gente fez, onde a gente está, quais as oportunidades que o BNDES enxerga para a indústria farmacêutica brasileira e responder um pouco da provocação do João de como avançar e discutir os problemas também que a gente ainda precisa relacionar no apoio a essa tecnologia no Brasil. Bom, primeiro é um slide que a gente sempre gosta de começar por ele porque o papel do BNDES nós nos enxergamos muito além do financiamento apenas. Então, o BNDES procura ter uma visão estratégica dos seus diferentes setores em que atua, procura fazer articulações, criar, discutir modelagens de mercados e aí sim apoiar investimentos de risco de interesse público para que gera desenvolvimento. Então, é mais do que apenas corroborar e fazer uma avaliação de projetos. O que a gente fez ao longo em particular da indústria farmacêutica? A gente tem um departamento dedicado à indústria que opera com a operação de indústria farmacêutica e discute há mais de 12 anos no banco. Isso nos permitiu há algum tempo ter uma visão mais consolidada e um pouco mais apurada dos desafios da indústria e esse algumas pessoas já devem ter até conhecido essa figura, mas é o que a gente enxerga de uma forma bastante simplificada de qual caminho que a indústria farmacêutica brasileira vem percorrendo desde a última década com desafio primeiro para os genéricos, com a que os metanovisas com a regulação de boas práticas de fabricação e com todos os estandes necessários, com o passo seguinte em direção e inovação incremental que é o atual estágio da indústria farmacêutica brasileira e uma mudança de trajetória tecnológica em busca da biotecnologia e aí o desafio de de fato pensar em inovação agora com o rim a indústria de novas moléculas novos biológicos essa trajetória de aprendizado que a gente enxerga na indústria que a gente observa os projetos que o imã apoia e que eu vou falar um pouquinho mais a frente o que a gente fez nesse período o BNDES era estruturado por meio de programas até o ano passado o nosso principal programa era o Profarma o Profarma iniciou em 2004 e ele foi seguindo esses desafios que a indústria farmacêutica brasileira percorria numa primeira etapa apoiando principalmente investimentos na capacidade produtiva aqui a ênfase em capacidade produtiva isso refletia nos desembolsos do banco nos projetos aprovados nos desembolsos uma segunda etapa voltada mais para a inovação incremental e uma terceira que ainda hoje perdura do apoio forte e maciço à implantação de novas plantas produtivas de biotecnologia e de apoio também a outros movimentos desse tipo de produto então a gente entende que o banco foi de alguma forma adaptando seus instrumentos pelo menos de financiamento em particular para os desafios da igreja isso é o que nós fizemos mas onde nós estamos desde o ano passado o banco fez uma reorganização bastante terra grande na sua estrutura e juntou unificou as áreas de apoio à saúde do banco dentro do departamento do qual hoje eu sou responsável o que isso significa significa apoiar tanto a parte de indústria farmacêutica de equipamentos médicos etc mas também a parte as áreas de serviços de saúde que são extremamente relevantes e que nos permite agora ter um olhar mais sistêmico de saúde ter um olhar do que se comumente a gente chama de complexo econômico industrial da saúde de fato dentro das ações do banco obviamente isso gera uma complexidade também muito grande com o tempo de operações aqui é só um retrato do que a nossa carteira atual de projetos hoje já contratados já é a nossa carteira que a gente tem em andamento que vão basicamente dividir entre o apoio aos hospitais e serviços de saúde públicos e privados e a indústria de saúde e só para ver uma ideia nesse bojo aqui a gente tem tanto apoio aos hospitais privados aos hospitais públicos a PPPs estruturando estados e municípios com entes privados do lado da indústria o apoio à indústria farmacêutica para a inovação o apoio para o meio de recurso não reembolsável para o meio da FUNPEC então aqui a gente está em um conjunto grande de instrumentos e de clientes com lógicas distintas mas de ressalto foi um ponto positivo para a nossa atuação e ao contrário do que o banco operava esse vai ser o único slide que eu vou falar de política operacional aqui o BNDES passou a se organizar de uma forma não colocando programas mas sim esse quadro qualificadores dos seus investimentos então quanto são duas linhas aqui por grosso modo incentivada e padrão e o que varia aqui dentro são os qualificadores que habilitam a utilização de PJRP em um nível maior ou menor então o apoio à inovação o apoio à indústria de saúde obviamente continua com prioridade no banco e isso está refletido aqui nessa na montagem dos qualificadores bom quais as oportunidades né quais as oportunidades voltando aqui nesse nosso nosso quadro a gente hoje tenta focar exatamente no quadrante seguinte de novos de novas moléculas sintéticas de novos biológicos e biosimilares né e o que a gente enxerga de oportunidade aqui nesse sentido falando especificamente da indústria farmacêutica hoje a gente já observa isso que não é tão de hoje né já há alguns anos a competição baseada exclusivamente em genéricos que eu estava o chefe ainda da indústria farmacêutica de capital nacional ela ela vem sofrendo dificuldades dificuldades ainda no varejo por redução de imagem mais concorrência que é natural de um mercado que é baseado principalmente em imposto em liderança de custos então e você tem várias pressões aqui que estão induzindo a indústria farmacêutica até fazer outros movimentos fortalecimento do varejo o varejo pressiona a margem da idade da própria indústria você tem a entrada de fabricantes multinacionais no Brasil bastante expressiva você tem a concorrência mais clara entre genéricos e similares e você tem o fim daquelas grandes moléculas blockbusters do passado que quando viravam genéricos garantiam uma receita bastante expressiva para as empresas isso também não se vislumbra num futuro próximo então o que a gente vê a saída está por onde a gente brinca que são as saídas por cima as saídas por cima que o BNDES vem trabalhando vem tentando identificar uma indústria em conjunto com diferentes atores do governo para cada uma dessas caixinhas aqui a gente poder ter políticas públicas mais claras eu vou entrar rapidamente nelas de uma forma bem bastante breve então a primeira delas é a própria inovação incremental que as empresas já vem fazendo eu diria que um projeto em que o banco analisava em 2004 2005 de uma das empresas grandes empresas brasileiras contemplava 80% de medicamentos genéricos em 2004 2005 hoje se eu olhar essa mesma empresa 60% do portfólio dela para frente é de novo a ser